Música Encontre seu propósito espiritual agora com o curso Caminho do Iluminado Descubra seu verdadeiro eu e aprenda técnicas poderosas junto com uma comunidade apoiadora Inscreva-se agora Em o livro dos espíritos, na questão de número 685 O ínclito codificador da doutrina interroga as entidades venerandas Tem o homem o direito de repousar na velhice? E aqueles que administram o destino da terra responderam com segurança Sim, pois que a nada é obrigado além das suas forças Desdobrando a questão, Allan Kardec volta à carga Na 685 letra A Tendo o homem na velhice a necessidade de trabalhar e não podendo fazê-lo Que lhe ocorrerá? E os venerandos guias da humanidade Estabeleceram que o forte deve trabalhar para o fraco E que não tendo família ou idoso A sociedade deverá nutri-lo e atender-lhe as necessidades Pois que isto é a lei da caridade A problemática da velhice é possivelmente um dos grandes desafios Para a moderna psicologia comportamental O medo de envelhecer Está presente na criatura humana Levando alguns indivíduos A transtornos neuróticos de difícil catalogação Mas a filosofia sempre esteve preocupada Com a senectude Esse período de desgaste natural A que o organismo vai submetido Conforme a lei da entropia A vida para viver consome energia E à medida que gasta essa energia Desequipa-se De instrumentos vigorosos Para manter as mesmas potencialidades A vida moderna Com a sua parafernalha de prazeres E de promessas ilusórias Levou o indivíduo A estabelecer paradigmas A respeito dos limites da idade Mas a questão Já foi muito bem estudada Desde os primórdios do pensamento filosófico Deve Cícero Que teria vivido entre cento e três As datas são variadas Até quarenta e três Depois de Jesus A problemática esta rescia a cultura romana O eminente orador E filósofo Herdeiro das tradições éticas e estéticas Do pensamento grego Em uma carta extraordinária Que passou a posteridade Dirigida a Lélio e a Cipião Faz uma abordagem Das mais notáveis do ponto filosófico E psicológico A respeito da velhice Asevera Cícero Que a velhice se torna odienta Por causa de quatro fatores essenciais O primeiro deles é que a velhice Afasta o indivíduo Das suas atividades normais Da vida ativa O segundo é que a velhice Debilita as forças A terceira razão É porque a velhice Priva o indivíduo Das sensações e dos prazeres E a quarta questão Apresentada É de que a velhice É o sinal de que a morte Está próxima O eminente orador Que chegou aos 60 anos De idade Naturalmente uma idade Provecta para os padrões Da época Asevera que a velhice Para ele tinha um significado De grande realização E fazendo panergírico A respeito da velhice Ele recordava-se De que as grandes Personalidades do pensamento Filosófico Haviam logrado Seu esplendor Particularmente Na senectude Sófocles Diógenes E tantos outros Como Platão Haviam atingido A sua plenitude Quando se apresentavam Algumas pessoas Na maturidade Em plena Decrepitude emocional Intelectual E orgânica E examinando Aquelas quatro Questões Que tornam A velhice Adienta Ele tem a oportunidade De dizer Que é verdade A velhice Aparentemente Afasta Os indivíduos Da vida Ativa Mas também As doenças Afastam Jovens Da vida Ativa Esse afastamento Das atividades Não é uma condição Necessariamente Da velhice Mas é uma condição Da constituição Molecular E psicológica De cada criatura Platão Por exemplo Aos 80 anos Estava no esplendor Da sabedoria E nos seus diálogos Socráticos Evocava a figura Incomparável Do mestre Quando se desde Um adolescente Refere-se Que Temistocles O grande herói Sabia de cor O nome De todos Os seus cidadãos E não obstante Os jovens Legionários Nem sempre Guardava o nome Dos seus comandantes Nas hostes Onde serviam Em realidade A velhice Somente afasta Da vida Ativa Os preguiçosos De todas as idades Porque a vida Ativa Não é somente A vida Da musculatura Como hoje Observamos Com as musculações E os anabolizantes Que em determinado Período Perdem Totalmente A sua finalidade As carnes E os músculos Tornam-se flácidos O entusiasmo Pela vida Desaparece Pelo desgaste Prematuro E o envelhecimento Precoce Tomar conta Daqueles Que exibiram Bíceps E tórax Dilatado E tiveram Sem nenhuma crítica Uma vida ociosa Apenas No culto Do corpo Os espartanos Em especial Que viviam Para a guerra E particularmente Para o corpo Eram portadores De uma vida Breve Que deveria ser Consumida Consumida Nas batalhas De tal forma Que as mulheres Quando recebiam Seus maridos E filhos De volta Pranteavam Nós Porque não Haviam morrido Na guerra O que significava Uma glória Para a criatura Humana A vida ativa É o estado Psicológico E fala Marco Túlio Cícero Que quando foi Criado o senado Nas velhas Tradições Democráticas Ele tinha Significado De conselho Supremo Conselho Dos anciãos Porque exatamente Os anciãos Têm a grande Sabedoria Para poder Suportar As bases Éticas Do comportamento Para poder Transmitir A experiência Para poder Premiar As gerações Novas Afim de Poupar-las Daquelas Dores Que se encontram No caminho De todos Os indivíduos No processo Da evolução A vida Ativa Não é necessariamente Essa vida De estar a correr De um lado Para outro Não fazendo nada Mas é essa Condição De preservar A inteligência A lucidez O culto Pelo pelo Pela arte A boa conversação E acima de tudo O estado De autoiluminação Que exige Uma atividade Intelectual Muito grande E tem Esse velho O sentido De que A velhice Com a decrepitude Afasta o indivíduo Da vida Ativa Do ponto De vista Psicológico E a luz Da filosofia De todos Os tempos Não tem Qualquer sentido De lógica O segundo Argumento É que a velhice Debilita Diminui as Forças Particularmente De quem teve Uma má juventude Daquele Daquele que Exorbitou Durante Os períodos Juvenis Que gastou As suas Forças Em utilidade Se uma Canalização Edificante É natural Que o processo Degenerativo Se lhe faz Muito mais Apressado Mas nós Podemos observar Dentro da Tanatologia Esses que Tem morte Imediata Ao nascimento Por debilidade De forças Aqueles casos Teratológicos Em que a pessoa Já nasce Com deficiências Anatômicas E mentais E tem Uma vida breve Aqueles outros Que nascem Com várias Carências Orgânicas Sem que Tenham Atingido Um estado De idade Avançado A progélia É a Enfermidade De natureza Degenerativa Que toma De uma criança E aos 5 anos Dá-lhe Uma realidade De um homem De 15 E quando Chega Aos 14 anos Quando chega Apresenta Uma decrepitude De um homem De 80 E tem Uma questão Da falta De forças De maneira Nenhuma É uma Característica Essencial Da velhice E defende Cícero Que essa Colocação De que a velhice Impede Os prazeres Que exorbitam Igualmente Não tem Qualquer significado Se tivesse Os jovens Que se utilizam De estimulantes Sexuais Seriam Pessoas Realmente Prazerosas E no entanto Gastaram A vitalidade Aos primeiros Albores Das manifestações Sensuais E Cícero Tece Considerações Admiráveis Sobre o prazer Afinal O prazer Deverá ter Uma conotação Imediata Exclusiva E exclusiva Com o sexo Do indivíduo Que dizer Por exemplo Do prazer estético De ser poeta O prazer agradável De poder cantar E embelezar a vida O prazer De criar Não necessariamente Um ser biológico Também ele Mas de criar A beleza Em qualquer Expressão Que prazer Maior Pode ter O indivíduo Do que esse De ser um instrumento Dignificante Para a humanidade De haver dado As suas melhores Horas A benefício De todos Aqueles Que vêm Depois E nós Adimos Qual o prazer Sensual Que se pode Comparar A contribuição De pastor Que nos libertou Das imensas Pandemias Que prazer Mais extraordinário Do que o Do Inácio Semelvais Que nos libertou Das dores Através Da contribuição Admirável Da asepsia E mais tarde Da analgesia Poucos senos De diferença Entre uma Contribuição E outra Para a ciência E teus Prazeres Não tem Uma conotação Imediata É preponderante Sobre a genitália Ou o aparelho Sexual É verdade Que também Ele proporciona Prazer E cita Cícero Que aos Oitenta e quatro Anos de idade Sófocles O maior Gênio Da tragédia Grega Continuava Produzindo Com a mesma Fertilidade Um dia Alguém Lhe perguntou Se ele Exercia o sexo E sófocles Exercia o sexo Algo Muito mais Extraordinário Felizmente Os deuses Libertaram-me Dessa Escravidão Tormentosa Então a nossa Busca de prazer Deve ter um sentido Deu Exclusivamente Adonista O prazer Da mesa Comer Até ter Indigestão O prazer Delibar Substâncias Alcoólicas Até o Desequilíbrio Comportamental O prazer Da sensualidade Até a ausência De forças E tornou-se Célebre A velha Exposição Do imperador Cláudio Que certa Feita Convidou A esposa Amante Messalina Para que Disputasse Desfrutasse O prazer Sensual Até a Exaustão Na casa Palaciana No Monte Aventina Em Roma Cada qual Dirigiu-se A uma Ala do Palácio Tendo Escolhido Entre Cláudio As mulheres Mais belas Do patriciado Romano E Messalina Os soldados Mais vigorosos Da legião E da guarda Pessoal Passaram a noite Numa orgia Intérmina E pela Madrugada Cláudio Levantou-se Dos coxins Cambaleante Apercou-se Nos aposentos Da companheira Encontrou A enlacidão E tornou-se Célebre Na história O diálogo Ele Pergunta De por fim Então Satisfeita E ela E ela disse Não Cansada Porque se tratava Da exaustão Dos sentidos O grande Pensador Do teatro Americano Burns Estabeleceu Que o prazer Particularmente Na área Sensual Tem a duração De uma papoula Assim que vai Colhida Perde o vício E desaparece A finalidade É natural Então que o prazer Seja antecipado Por um sentido Filosófico Ele tenha Um conteúdo Forte De significado Para ser Um prazer Duradouro Mesmo Quando Abstrito A função Sexual Que faz Parte Da vida Quando Referente Ao prazer Alimentar Ou Quando Se caracteriza Pela Satisfação De sorver Alguma Bebida Estimulante Conheci Pessoalmente Um Cabalheiro Cunho Sentido Sexual Edonista Era o Prazer Da mesa A sua Libido Era Experimentar Os Acepipes Sem Parar E aos Quarenta Anos Foi Acometido De um Câncer Estomacal E Quando O médico Lhe falou Das providências Para Preservar A vida Para Prolongá-la A necessidade De um Tratamento Cirúrgico E Posteriormente Um Quimioterápico Ele Deu Um Tiro Na Cabeça Porque A vida Sem A comida Não Teria Qualquer Significado E Deixou Uma Carta Dolorosa Dizendo Que A sua Era A vida De Estar A mesa Para Fluir Do Prazer Da Degrutição Para Ter Os Diferentes Paladares Era Para Isso Que Ele Trabalhava Que Ele Vivia E Cícero Fala Dos do Prazer Que A Velhice Oferece Saber Olhar 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 A juventude Com Tolerância E Recordar Se Que Passou Pelos Mesmos Labirintos Da Ansiedade E Agora Tem Não Somente Acalmados Os Sentimentos Mas Também As Paixões E Transferir Esse Prazer Que Atormenta E Não Cessa Para Outras Formas De Experienciar A Alegria A Alegria De Fazer Um Bem A Alegria De Transmitir Um Sorriso De Dar Um Aperto De Mão Normalmente Contam Meus Avós Porque Eu Já sou Mis Avô Que A Alegria De Ser Avô É Muito Mais Compensadora Do Que De Ser Pai Exatamente Naquela Hora Em que O Matrimônio Já Perdeu O Entusiasmo Das Horas Juvenis Quando A Vida Começa Adornar Se De Tédio Chega Um Neto E Rejuvenesce O Coração Do Indivíduo Que Marchava Para O Fenecimento E Ser Avô Ser Avó E Serem Pais Duas Vezas A Alegria Imensa E Essa Habilidade Que Tem Os Avós De Deseducarem Os Netos Que Os Filhos Educam Caracterizando A Sua Juventude E A Sua Sabedoria Tudo Aquilo Que O Pai Negou Ao Filho Quando Avô Ele Cede Ao Neto Porque Ele Observa Que A Severidade Excessiva Que Aquele Rompante Da Juventude Dominante Deve Ceder Lugar A Esse Estado De Plenitude De Ternura E De Compreensão Então Cícero Cícero Revela Que De Maneira Nenhuma Se Perde O Prazer Perde-se O Desequilíbrio Extravagante Do Prazer Para Adquirir-se Uma Comunhão Sexual Muito Mais Compensadora Muito Melhor Trabalhada Sem as Ansiedades De Chegar-se Ao Termo E Sem as Amarguras Da Frustração De Havê Acabado A Quarta Colocação É De Que A Veni Se A Criatura Da Morte E Essa É Uma Coisa Das Mais Terríveis E Das Mais Afligentes O Que Também Não É Verdade Se Nós Olharmos O Progresso Da Nossa Cultura Científica A Idade Medial Para Mulher Em Terceiro Mundo Como Nosso É De 65 Anos E O Homem Que É Sempre Muito Mais Fraco É De 60 Nos Países De Primeiro Mundo A Mulher Tem Idade Medial De 75 Anos E O Homem De 70 Notemos Aqui Quantos De Nós Estamos Vivendo De Caridade Porque Já Passamos Desse Limite Em Terceiro Mundo E Alguns De Nós A Idade Do Primeiro Mundo Eu Nunca Me Esquecerei De Que Estendo Certa Feita Em Atividade Na Cidade De Miami Estive Hospedado Em Uma Casa Amiga Em Miami Beach Tão Famosa Mas Que É A Cidade Dos Idosos A Pessoa Mais Jovem Que Lá Eu Vi Podia Ser Meu Pai Minha Mãe E O Meu Maior Esforço Foi Pelo Meio Das Ruas Encontrar Um Jovem Estava Caminhando Para Poder Meditar Melhor Porque A Casa Era Algo Barulhenta E A Rua Era Mais Calma Do Que A Residência Eu Fui Andando E Cheguei A Um Largo E Vi A Cena Mais Comovedora Da Minha Vida Que Narreia Algures Estava Estava Um Casal Enamorado Ele Segurava Lhe As Mãos Com A Ternura Que Pareciam Seus Dedos Asas De Anjo Ela Coquete Com Chapéu De Primavera Com Aquelas Flores Miúdas Que Caiu No Chapéu Desciam Pelo Ombro Ele Deslumbrado E Eu Olhei E Vi O Amor Os Olhos Faiscavam A Adrenalina Estava Em Altas Descargas Das Suprarenais Eu Que Vejo Uma Cena Linda Não Me Posso Furtar A Participar Aproximei-me E Com Inglês Com Belo Acento Do Cais Do Porto Baiano Eu Interroguei Poderia Por Favor Dizer Meu De Acoles Avenue Claro Que Eu Sabia Era Lá Que Estava Mas Era Uma Forma De Provocar Um Diálogo Ele Segurando As Mãos Dela Olhou Me E Sorrindo Perguntou Meu Bem Onde Acoles Ela Coquete Estendeu A mão Com Uma Bailarina E Disse O Senhor Vai Duas Quadras E Adiante Dobre Esquerda A Primeira Avenida É Acoles Um Pouco Mais O Senhor Está Na Praia Mas Havia Tanta Beleza Que Eu Perguntei Assim Noivos Exatamente Estamos Noivando Hoje E Eu Que Sou Perfeitamente Cristão Perguntei Pretendem Casar-se A Pergunta Justificava-se Porque Ele Devia Ser Um Homem De Oitenta E Cinco Anos E Ela Uma Garota De Noventa Era Natural Que Eu Fizesse A Pergunta Ao Que Os Dois Redarguiram A Uma Só Voz Como Não O Senhor Crê Que Nós Iriamos Noivar Se Não Pretendêssemos Casar-nos No E Ela Disse Lamento Somente Não Poder Dar O Meu Amor A Herança De Um Filho Ao Que Ele Redarguiu Diante Do Deslumbramento Você Já Me Deu O Coração E Nós Perpetuaremos O Nosso Amor Nessa Fusão De Sentimentos Eu Digo Devem Ser Espíritas E Deus Disse Muito Obrigado E O Cavalheiro Olhou para Me Perguntou Se Eu Não Gostaria De Digo Lamento Muito Mas Eu Tenho Que Viajar Mas Nunca Me Esquecerei Dos Senhores Saí Voltei Me Dei Lhes Adeus Ela Me Acenou Docemente Ele Também E Voltaram A carícia Porque O amor Não Tem Idade O amor Não Envelhece Dizem Que Os Vinhos Quanto Mais Velhos Mais Capitosos Nem Sempre Porque Às Vezes A Vinag O Amor Quanto Mais Vivido Mais Experiente Mais Enriquecedor Abre Várias Perspectivas Para O Entendimento Da Vida Não É A Velhice Que Nos Aproxima Da Morte É A Existência Corporal Desde O Momento Em Que Nós Nascemos No Corpo Começamos A Morrer Porque Em Cada Segundo Morrem Cerca De Trinta Milhões De Glóbulos Vermelhos Em Nossa Corrente Sanguínea E Mais Trinta Milhões De Glóbulos Vermelhos Até O Momento Em que Não Se Reproduzem A Esse Fenômeno Chamamos A Morte Ainda Poderíamos Aguir O Conceito De Joana De Angel Sobre Esse Tema Que Nos Foi Inspirado Há Menos De Uma Semana Quando Estávamos Trabalhando Na Sua Última Obra Melhor Na Mais Recente Obra De Psicologia Que Ainda Está Sem Título Ela Dizia Que A Incidência Da Morte Tem Muito A Ver Com O Com Da Existência Passada E Quantos Jovens Que Estão Atirando Se No Resvalador Da Morte Através Do Alcoolismo Da Intemperança Da Rebeldia E Da Falta De Equilíbrio No Trânsito Na Conduta Os Óbitos A Respeito Da Juventude Estão Muito Mais Expressivos Do Que Dos Idosos Que Se Precatam Que Se Resguardam Que A Sabedoria Dá Algo Mais De Experiência Mas É Que A Velhice É Síndrome De Rabugice Caracteriza-se Que O Velho É Um Rabugento E Joana De Angelis Esclarece Que A Rabugice Não É Da Idade É Do Temperamento De Cada Um Quantos Jovens Antipáticos Insuportáveis Exigentes Desagradáveis Não São Rabugentos Que São Jovens São Aborrecentes Que É Muito Pior Do Que Adolescentes E Quantos Velhos Agradáveis Gentis Maravilhosos E A Maioria Daqueles Que Se Entrega Rabugice É Porque Está Com Transtorno Psicológico Que Nos Afeta Em Qualquer Idade Ou Ademais Determinados Aspectos De Rabugice Na Velhice Tem Como Fator O Ambiente Psicossocial Da Família A Família Despreza Coloque Um Plano Secundário Os Familiares Sentem Vergonha E Estão Sempre Colocando Epítetos Desagradáveis Que A Pessoa Reage Porque Se Sente Na Condição De Ser Não Desejado Não Tendo Uma Estrutura Psicológica Para Poder Enfrentar A Situação Reage Com Exigências Descabidas Ou Quando O Fenômeno Da Artéria Esclerose Destrambéria Os Equipamentos Neuronais Produzindo Distornias Comportamentais Perfeitamente Válidas Acevera Ainda Joana De Angelis Que A medida Em que Nós Eduquemos Os Nossos Sentimentos Poderemos Lograr Uma Velhice Perfeitamente Saudável Exceto Quando As Leis Divinas Programam Geneticamente Da Reencarnação Alzheimer Endurecimento Da Artéria Ateroclerose Que Nos Vão Levar A Estados Degenerativos Cerebrais Mas Como Consequências Das Nossas Existências Transatas Narram Que Certo Ancião Vivendo Numa Casa Ao Lado Do Filho Do Netinho Experimentava A Hostilidade Da Nora O Que Poderia Também Ser Ao Contrário E Ele Se Recolher Ao Mutismo Sabia Que A Sua Era Uma Presença Desagradável O Filho Havia Triunfado Graças A Ele Que Lhe Dera Educação Que Trabalhara De Sol Na Sol Para Que O Filho Atingisse Determinado Grau De Evolução Que Lhe Dera Parte Da Herança Mas Agora Na Velhice Estava Sob A Injunção Dolorosa De Uma Pessoa Intolerante E Perversa E Determinado Dia Nora Disse-lhe Ao Filho É Necessário Tirar Este Velho Da Mesa Porque Ele Nos Envergonha A Sua Mão Compare Quem Só Derrama Comida Quando Nós Temos Amigos A Toalha Fica Manchada É De Uma Maneira Vergonhosa Vemos Colocá-lo Na Copa Porque Ele Fica Mais A Vontade Ele Naturalmente Terá Melhores Possibilidades E Vemos Substituir O Prato De Louça Por Um Prato Esmaltado Melhor Dizendo Um Prato De Alumínio Porque Ele Derruba O Prato Arrebenta A Proça Pode Quebrar O Esmalte E Do Alumínio Não E O Marido Covarde Insensível Aqueceu Na Exigência Descabida E O Velho Foi Transferido Para Copa Mais Tarde Foi Transferido Para Cozinha E O Netinho Que Acompanhava Sem Entender Aos Cinco Anos De Idade Corria Sempre Para Cozinha Para Beliscar O Asepip Do Avô Que Tinha Essa Alegria A Presença Juvenil Nos Dois Extremos Da Existência Confraternizando No Prato De Comida Nesse Intere Certo Dia O Pai Chegou E Procurou O Menino Não Encontrou E Foi Ao Quintal E Foi Encontrado Afanoso Com Uma Tábua E Algo Que Ele Improvisara Como Se Fosse Um Enxó Ele Golpeava A Tábua E O Pai Disse Mas O Que É Isto O Que Que Você Está Tentando Fazer Correndo Risco De Ferir Se Ele Diz Não Papai Eu Vou Fazer Um Prato De Madeira Para Você Quando Ficar Velhinho Como Vovô Porque É Inevitável Somente Envelhece Quem Não Morre Todo Aquele Que Não Morrer Vai Envelhecer Quando As Vezes Eu Ouço Pessoas Idosas Que São Humilhadas Pelos Mais Jovens Eu Costumo Dizer Suavemente Assim Não Se Preocupe Meu Filho Ele Já Chegou Onde Talvez Você Não Chegue É Uma Sentença De Morte É Uma Vingança Dos Meus 70 Anos Porque Essa É A Realidade Biológica Mas A Sabedoria Da Velhice Está Também No Evangelho Segundo Espiritismo A Doutrina Mais Perfeita Para Caracterizar A Criatura Humana Está Uma Bela Página A Respeito Desses Filhos Ingratos Ingratidão Dos Filhos Que Reservam Para Os Pais Os Cômodos Infectos As Partes Piores Da Casa Que Os Isolam Em Verdadeiras Ilhas Que Não Serviriam Para Eles Próprios Afim De Verem Se Livres Da Presença Desagradável Do Ancião E Cícero Tenha Oportunidade De Dizer Que Isócrates O Grande Trágico Grego Ao Escrever Uma Obra Memorável Aos 94 Anos Os Filhos Apressados Quiseram Deserdá-lo Ou Melhor Tomar-lhe A Fortuna Ele Havia Amelhado Uma Sólida Fortuna E Como Não Morria Nunca Os Filhos Estavam Desgostosos Porque Não Podiam Fruir Dos Favores Da Fortuna Recorreram A Justiça E Quando Ele Foi Ao Tribunal Para Que Fosse Declarado Como Incapaz De Administrar Os Bens Ele Pegou A Sua Obra Memorável E Disse Eu Jogo Somente Alguns Minutos De Atenção E Leu E Ao Terminar Ele Perguntou Desafiadora Será Essa A Obra De Alguém Que Perdeu Juízo Ou Será Essa A Epopeia Máxima Do Pensamento Grego Foi Aplaudido De Pé E Ainda Viveu Mais Seis Anos Para Sofrimento Dos Filhos A Velhice É Portanto O Estado Admirável De Vida O Terceira É Uma Paranoia Dos Tempos Modernos Particularmente Dos Meios Da Comunicação Que Exigem Uma Aparência Sempre Juvenilo Gostaria De Contar Aos Senhores Uma Experiência Que Me Aconteceu Em Uma Das Viagens Estava No Rio Grande Do Sul E Fui A Determinada Cidade Hospitaram Me Um Palácio E Eu Fui Tomado De Surpresa É Uma Cidade Muito Importante Uma Cidade Turística E O Hotel Era Daqueles Nos Quais Eu Nunca Havia Entrado Eu Fiquei Surpreso E Me Detive A Pensar Como É Que Os Confrades Tinham Tanto Dinheiro Era Naturalmente Um Dia Só Porque No Imediato Eu Viajava Mas Eu Nem Sabia Por Onde Andar Tal No Conforto O Apartamento Que Me Deram Era Algo Tão Monumental Que Tinha Tanta Coisa Ou Tanto Boneco Que Eu Digo Eu Acho Que Dorme No Chão Porque O Tapete Era Maravilhoso A Cama Ocupada E É Provável Que A Camareira Venha Antes Da Hora Do Repouso Porque Porque Não Sei O que Fazer Muito Bem Mas Nesse Interim Eu Encontrei No Corredor Com A Pessoa Que Era A Proprietária É Naturalmente De Uma Família Trata Se De Uma Médica Extraordinária E Ela Me Perguntou Assim Você Está Gostando Da Nossa Hospedagem E Eu Disse Madame Eu Ainda Nem Pude Fluir Essa Noite Eu Não Vou Dormir Ela Para Eu Para Aproveitar Porque Se eu Dormir É Perda Ter Tanta Coisa Para Vem Ficar Dormindo Eu Vou Aproveitar Ela Sorriu Gentil Olha Pode Ligar Para Nós Para Qualquer Necessidade Sim Senhora Com Muito Prazer E Comecei A Andar Fui Andando Para Lá Para Cá Não Tinha Mesmo O Que Fazer E Eu Notei Que Havia Uma Sala Enorme De Ginástica Pessoas Fazendo Ginástica Manhando Outros Correndo Mas Que hotel Meu Deus Piscina De Água Quente Piscina De Água Morda E Pessoas Uniformizadas Para Lá Para Cá Eu Então Que Sou Muito Discreto Quando Não Aguentei Mais Eu Olhei Para Uma Pessoa Todos Eram Simpáticos Mas Havia Um Que Era Mais Simpático E Eu Digo Assim Mas Que Beleza Este Hotel Eu Disse É Aqui É Um Spa Eu Disse O Que Meu Filho Um Spa S P A Eu Disse E O Que Que É Isso Esse É Para Pessoas Idosas Eu Fiquei Ofendido Eu Digo Naturalmente Me Botaram Aqui Pensando Uma Coisa Que Eu Não Tenho Menor Fundamento E Para Quem Mais Para Pessoas Obesas Para Pessoas E Tal E Tal Eu Então Prendi A Respiração Fiquei Menos Obeso Fiquei Mais Jovem Agradeci Muito E Fui Andando Ele Diz Quer Que Eu Acompanhe O Senhor Chegou Hoje Cheguei Hoje Então Vamos Andar E Ele Foi Comigo E Eu Vi Várias Personagens Ele Conhece Aquele Eu Digo Não Senhor É X Da Rede Tal De Televisão Das Novelas Eu Olhei E Disse Assim Deus Meu De Misericórdia O Que A Maquiagem Faz Com Uma Criatura Eu Nunca Assisti Uma Novela Graças A Deus Mas Todo Mundo Falava Que Ele Era Romântico Que Era Conquistador E Eu Até Gostava Por Do Nome Mas Quando Eu Vi De Short Malhando Naquela Esteira Ele Você Não Está Enganado E Diz Não Senhor E Aquela Dali É X É Y E Eu Vi Como Estão Digo Deus Meu E O Que Estão Se Preparando Para A Próxima Novela Estão Emagrecendo Estão Fazendo Isso Aquilo Eu Digo Olha Meu Filho Me Leva De Volta Porque Eu Estava Vendo Meu Futuro Um Futuro Lungínquo Mas Meu Futuro Voltei Porque Era Minha Hora De Meditação Eram Dezesseis Horas Que Eu Disse Meu Filho Como É Que Eu Faço Para Me Deitar Eu Deitar Mandaram A Camareira Arrumar Tudo Porque Assim Arruma Desarruma É Uma Trabalheira Aí Eu Fiquei Em pé Ela Desarrumou Tudo Até Que Eu Deitei Orei Deitei Me Dezoito Horas Levantei Me Preparei Me Era Hora Do Lanche Eu Fui O Refeitório Que Tem Outro Nome Refeitório Quando Cheguei Lá Aí A Pessoa Perguntou Assim O Senhor Chegou Hoje Eu Cheguei Hoje Então Você Vai Fazer Agora O Lanche E Pretende Depois O Jantar Sim Pretendo Depois O Jantar Porque Eu Vou Proferir Uma Conferência Pois Não Aí Me Trouxe O Iogurte Eu Eu Digo Meu Deus O Que Será Olhei E Era Eu Então Tomei Aquele Copinho De Líquido E Eu Perguntei Você Poderia Servir Um Café Não É Excitante Fui Para a Palestra Quando Eu Terminei A Palestra Num Auditório Fenomenal A Senhora Proprietária Do Hotel Trouxe Me Uma Dama Divaldo Esta Aqui É X E A Senhora Sorriu Para Mim Eu Que Não Sabia Quem Era Eu Disse Ah Prazer E Devia Ser Muito Importante Porque A senhora Estava Deslumbrada É Divaldo É A senhora X E Eu Muito Prazer E Fiquei Quem Será E Olhei Era Uma Coisinha De Nada Lá Na Mansão Nós Temos Tantas Aqui No André Luiz Temos Tanta Igual E Até Mais Bonitinha Mas Eu Mantive A Linha O Clássico Quando As Duas Saíram Eu Virei Para Alguém Estava Meu Lado Que Simpática Não Ela É Mesmo Quem E Não Conhece Não É Que Eu Não Enxergo Bem Era Saída Eu Estou Sem A Lente De Contato É Fulana De Tal Artista Y Eu Digo Meu Deus E Eu Não Pedi Autógrafo Mas Era Uma Coisinha Mionzinha Aquela Coisinha Plastificada Os Olhos Chineses Mas Ela Não É Brasileira É Eu Disse Os Olhos Não É Assim Mesmo É Plástica Muito Bem Eu Sobrevivi E A Agaf Lógico Que Depois Eu Consertei Eu Procurei A senhora E disse Olha Eu Estava Sem As Lentes De Contato Agora Eu Gostaria De Ver Madame Y E Aí Apresentamos Nós Conversamos Ela Me Contou Suas Experiências De novela E tal E eu Ficava Imaginando Como é que Na novela Ela é tão Alta É tão Bonita É tão Sexy É tão Maravilhosa E aí Eu perguntei Mas que coisa Eu já ouvi falar Que a senhora faz a novela O papel principal Dessa E daquela E Que interessante Como é que a senhora pode fazer O papel de Maquiagem O papel de Maquiagem O papel sensual Maquiagem E era verdade Muito bem Cheguei para Jantar Não Não tinha Jantar Imagina No spa Pessoa Jantar Então Oferecer Uma Roda De Abacaxi Porque O ácido Emagrece Eu Aceitei Claro Que eu Emagrecer Essa noite Mas Como eu Estava acostumado Com um pouco Mais de Robustez Baiana Eu Encontrei Umas Bolachas Umas Coisas Por ali Completei Com qualquer Líquido Dormi Comecei A orar Para o dia Seguinte Chegou a hora Do de jejum Sentei-me E então Veio o mesmo Atendente Ah o senhor Foi quem entrou ontem Não é verdade Ele disse É verdade E o cardápio Ele disse Não senhor Vai ser Mingau de aveia Sem açúcar E aí E aí E aí Me deram Um café E eu Disse Meu filho Eu vou Viajar Uns Trezentos Quilômetros Ah o senhor Não vai Fazer O tratamento Já fiz Em Quatorze Horas Eu Emagrece Uns Três Ou Quatro Quilos Para A pessoa Enganar-se Mas O que Mais Me tocou Na senhora De alta Importância No cenário Nacional Na arte No teatro Foi o seu olhar Triste E na conversa Que nós mantivemos Por alguns minutos Eu disse A senhora é realmente Uma grande atriz Porque tem a alma De artista Assume essas personagens Com grande beleza E ela logo Completou Mas a velhice É cruel Para o artista Ela estava mais ali Para fazer uma terapia Psicológica Para não envelhecer Estava na marca Dos 60 anos A idade mais bela E eu lhe disse Mas é o momento Culminante da arte Quando a gente pode viver Experiências difíceis É muito fácil Fazer uma mulher Sensual e vulgar Mas é muito difícil Fazer uma dama Rafinê Uma mulher Distinta Uma mãe nobre Que atinge A maturidade E a velhice Tornando-se Um verdadeiro modelo Para as gerações futuras E utilizei Ela me foi ouvir Como espiritista Para lhe falar De que A velhice É a porta Mas é para a imortalidade O ato de viver É um ato De preparar-se Para a imortalidade Em triunfo Então eu acendei Para ela Que não se preocupasse Com a velhice Nem eu escondesse Demais As marcas Que caracterizam As experiências Da vida Não pode haver Nada mais ridículo Do que uma pessoa De 70 anos Com um rosto Juvenil de 20 É outro rosto A pessoa tem primeiro Que se adaptar Com a nova face Será sempre Uma estranha Um conflito psicológico Está matando A sua identidade Está escondendo A sua realidade Que a morte Vai Naturalmente Descerrar É óbvio Que não estamos Contra as cirurgias Plásticas Tanto de correção Como de embelezamento Mas é o exagero É a fuga Ao inevitável Porque nós Passaremos pelo tempo Não é o tempo Que passa por nós O tempo é eterno Nós somos Caminhantes dos segundos E estamos passando Pelas diferentes fases Então ele disse Imagine a senhora Que eu estou com 70 anos Faz dois anos E eu sinto Uma euforia Uma alegria imensa Quando eu me lembro Que pude resistir Aos apenas Mais normais Mais chãos Mais triviais Da idade juvenil Para mim é maravilhoso Olhar para trás E não ter vergonha Do meu passado Poder olhar Todo mundo Nos olhos E ninguém Poder dizer Nada Porque não pode Nunca permiti Poderá supor Poderá acusar Mas não Poderá confirmar Porque jamais Me permiti Qualquer leviandade Do período infantil Não por virtude Pelos padrões Abençoados Da doutrina espírita Pelo sublime Elixir Dessa doutrina Que me chegou Aos 12 anos De idade Que alcandorou De festa O período juvenil Que deu sentido E significado A vida Quando eu comecei A ver morrerem Os meus familiares E a certeza De que eles iam viver À medida Que eles deixavam O corpo Como as borboletas Abandonam a lagarta Depois da estogênese Da estólise Que os retinha No solo Eles puderem voar E voltarem Como sirineus A ternura Para me dizerem Bom ânimo Suporte o desafio Tenha coragem Na luta Suba os degraus Um a um Com firmeza E se cair Não se detenha Somente cai Quem anda Somente tomba Quem está de pé Agradeça a Deus E avance E numa noite Memorável Que eu fazia Uma reflexão Porque me houvera Equivocado Em um comportamento De julgamento Apareceu O espírito Sheila Tão carinhosa E amada Nesta casa Que me disse Com ternura Divaldo Cair É a experiência Que ensina A não cair No futuro Não te preocupe Se por acaso Desceste Um degrau Ponte de pé E coloca o pé No degrau Acima E vai adiante A doutrina espírita Dá-nos a juventude Eterna Depois que se passaram Mais de 50 anos Desses diálogos Memoráveis Com o mundo espiritual Cada dia que passa Há um rejuvenescimento Interior Há um estado De alegria Há um estado Aqui eu repetiria Sófocles Os deuses Do meu destino Os anjos Tutelares Já me libertaram Dessas pressões Que muitas vezes O tormento sexual Encarcera o indivíduo Nas necessidades Entre aspas De uma mente Viciada E não De uma necessidade Real A velhice Em verdade Não é apenas A porta Que se nos abre Na direção Da imortalidade É o imenso É o imenso caminho Das experiências Felizes Aqueles que Vivemos Amealhando Dia A dia As suas experiências Nas velhas Tradições Do catolicismo Há uma história Que me contou A minha Catecista Quando eu contava Cinco anos E era Afervorado A ir à missa Das seis da manhã À missa Dos pobres Porque a das dez Era a missa Do desfile E então As pessoas Que acordávamos cedo Íamos à missa Muito cedo E eu ia Pequenino Correndo Já me deitava De meia Para não ter trabalho De calçar meia No dia seguinte E certo dia Na aula De catecismo A nossa Orientadora Disse Houve um homem Que se confessava E que se comungava E toda vez Quando ele acabava De receber Eucaristia Ele chegava Em casa E colocava Num pote Depósito Uma moeda Para saber No fim da vida Quantas vezes Havia mantido A comunhão Com o Senhor A sua foi Uma larga vida Ele seguia Os preceitos Da igreja Comungar É um dos mandamentos Pelo menos Uma vez por ano Na ocasião Da Páscoa Mas ele comungava Pelo menos Uma vez por mês Até que chegou A idade avançada E na idade avançada Ele compreendeu Que ia viajar E nesse afã Da viagem Que se acercava Ele mandou Chamar o sacerdote E pela primeira vez Ele abriu A alma Mas abriu Sem qualquer freio E sem qualquer Aspiração negativa O companheiro Terapeuta Porque o confessor É um psicoterapeuta Escutou Como veu-se E deu-lhe A eucaristia Também ungido Tocado Era o momento Do arrependimento A hora final Deu-lhe a eucaristia E ele sentiu-se No arizado O sacerdote foi E quando ele começou O estertor agônico Da morte A esposa Perguntou-lhe Você gostaria Que nós Contabilizássemos Quantas vezes Você comunhou Ele meneu A cabeça Sorrindo Foram os amigos Do ceropote Arrebentaram-no E só havia Uma moeda Que era Correspondente A esse estado De unção Essa lição Ficou para mim Para sempre Para que a nossa Busca da verdade Não seja De estatística De aparência Pessoas me dizem Eu já recebi Do meu filho 20 mensagens Em verdade Nenhuma impregnou Pessoas outras me dizem Eu frequento O centro X Há 30 anos E é de uma Intolerância Terrível Para as menores Coisas Outros mais Me asseveram Eu já apliquei X passes Estas mãos Salvaram vidas Mas não conseguindo Salvar o próprio Paciente Jesus foi tão Enérgico Que vos adianta Salvar o mundo E perder a alma A doutrina espírita Que tem uma abrangência Sobre todos os aspectos Da vida Orgânica Social Psicológica Psíquica Abrange também O nosso comportamento Nesse trânsito Do berço Ao túmulo Porque em relação As nossas experiências Infanto-juvenis A maturidade É um passo Muito largo A frente Dos primeiros anos A adolescência É um passo De desenvolvimento Em relação A primeira infância A segunda infância É um avanço Em relação A primeira infância A segunda 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 infância Armazená-las Porque todos Iremos deixar A argamassa celular E viajaremos Tocados Com os nossos valores Mas sobretudo Com a nossa unção No reino Da juventude eterna O que a mim mais Me fascina É verificar No alentumulo Aqueles que voltam Com o semblente Juvenil Adornados de luz A minha mãe Que desencarnou Com 86 anos Apresenta-se-me Ora com aqueles Sinais característicos Que o pé no espírito Guarda Ora as outras Como eu a vi Na minha infância Com 46 48 anos O sorriso jovial Os olhos verdes Parecendo esmeraldas Então nós Deveremos lembrar De que A velhice do corpo O desgaste Da matéria O espírito Que é Manifestação Da divina luz Estará esplendente E sempre mais Brilhante De acordo Com as nossas Conquistas Narramos aqui Algures E gostariam De repetir Na casa De André Luiz Uma experiência Psíquica Mediúnica Das mais Encantadoras Da vida Quando vou Psicografar Normalmente Depois das reuniões Doutrinárias Adentrando-me Pela madrugada Ou quando Há uma tarefa De romance Dedicando X dias Ininterrupto 16, 18 horas De atividade O espírito Victory Go Me havia solicitado 22 dias Para escrever O livro Calvário De libertação Naquele período Eu fiz a programação De tal forma Que pudesse Ficar em Salvador Esses dias E as reuniões E voltava Para a atividade Convencional E Victory Go É um espírito Peculiar Ele me pede Sempre para Colocar música Clássica No tempo Que eu tinha Vitrola E agora Com os CDs Ele então Me dizia Tente conseguir Música de Beethoven De Mozart Música de Ragn E de Wagner Eram seus preferidos Felizmente Viu a época do CD Que facilitou muito E eu tenho uma caixa Onde estão os discos Que Victory Go Gosta Quando vai Escrever Joana de Angeles Gosta dos cantos Gregorianos Das missas de Mozart E Beethoven Outros gostam De Wagner E eu tenho a caixa Com cada um Quando chega o Espírito Novo Diz Divaldo Eu gosto Arranja o dinheiro Para eu comprar o disco Porque vocês deveriam Ter o gosto Mais ou menos geral Para facilitar Cada um tem o gosto O que será de mim Mas então Eu estava psicografando O Calvário de Libertação E estava Na Vitrola Ou melhor Agora já Na fase do CD Vários discos E um deles Era o Reck De Mozart Ele estava escrevendo E eu senti-me Totalmente Fora do corpo O Espírito Victory Go Para a minha Experiência pessoal Foi uma dádima De Deus Através da bondade De Joana Que o convidou Para psicografar Dez romances Que ainda Não pude concluir Porque ele é De uma sabedoria Infinita E um dia Eu descobri Que enquanto ele escrevia Podia conversar Simultaneamente E isso me perturbou Eu claro Eu entendo Da ubiquidade Mas uma coisa É entender E outra Encaixasse nela Eu desejava Muito saber Sobre socialismo A falta de tempo Para ler Para fazer cultura E estava Bem em modo Socialismo Anos atrás E um dia Ele estava Psicografando E eu percebi Que ele estava Irradiando o seu pensamento Até mim E eu disse Meu irmão Senhor Que estudou tanto O que seria O socialismo E enquanto Ele psicografava Ele me deu uma aula De socialismo Enquanto escreveu o livro Ele fez uma abordagem Sobre Hegel Sobre Marx Sobre Spencer E os teóricos Do materialismo dialético Eu achei aquilo um encanto E a partir daí Toda vez que ele escrevia Eu já levava Minhas perguntinhas O povo me pergunta Eu também pergunto É assim a lei E ele me respondia Mas nessa noite Madrugada Ele estava muito Concentrado no trabalho Porque ele compõe A personagem na hora Ele faz o enredo No momento Eu acho fascinante E eu me sentia fora Na minha sala Que é conjugada Ao meu quarto De dormir Para facilitar o trânsito Você está pelo corredor Onde os demais membros Da casa grande Dormem E eu me sentia ali E ouvia a música A música me arrebatava Porque como não tenho Cultura musical Quando eu a coloquei Uma vez Eu perguntei O significado E ele narrou-me Como Mozart Havia composto Aquela música Para um estranho Que seria Para o seu funeral E eliminar os detalhes E eu passei a entender A música E quando eu estava nisso De pé A sala Em penumbra Quase total Que eu não conseguia Vislumbrar os objetos Nos contornos Eu vi que ela foi Suavemente clareada E essa tonalidade Foi se tornando Cada vez Mais vigorosa Até que Se me apresentaram Duas entidades Dois espíritos Que foram Mulheres na terra Elas irradiavam luz Como se fossem Lâmpadas fluorescentes Só que era uma luz Surferina Prateada Que é um ápice Do estágio Da evolução É uma tonalidade Difícil de descrever Mas que produz Uma luminescência Que não fere os olhos Que não ofusca Uma delas Deveria ter Sessenta e dois Sessenta e quatro anos A outra Deveria ter Entre quarenta E quarenta e quatro anos Acercaram-se-me E disseram-me Nós fomos atraídas Pela música E de imediato Eu fiz uma ponte Que espíritos Serão atraídos Por outro tipo De música Que tipo De entidades Não estará presente Esse tipo Em determinadas Situações Que nós buscamos Em determinado Tipo musical Dentro do padrão Da evolução De cada um E a senhora Mais idosa Me disse Eu morava Na cidade X No vale do Paraíba Na parte de São Paulo Morava perto Da serra da Mantiqueira Eu faleci Na década de Sessenta E muitas vezes Pela manhã Eu abria a janela E colocava na vitrola Discos de setenta e oito Rotações Particularmente O Requié Que sendo a música Fúnebre Para mim Era o amanhecer O coral O canto O chão As vozes Que exaltam Deus e a imortalidade E olhava Uma cachoeira Que arrebentava Cristais Nas pedras Ouvia o galo Cantar E deu E abriu os braços E amava a vida Orava a Deus E dizia Da minha felicidade De estar viva Suplicava A Deus Misericórdia E assim os anos Se passaram Até que na minha morte No meu féretro Foi colocada A pedido meu O som suave Nobre Do Reque de Mozart A segunda me disse Eu morava em São Paulo Próximo Ao viaduto do chá Também eu gostava Muito dessa música Eu desencarnei Mais ou menos Na época Da querida amiga Quando eu parti Deixei uma filha De vinte anos Vinte anos Aproximadamente Minha filha Era órfã Desde os quatro Eu fiquei viúva E trabalhei Estoicamente Para dar dignidade A minha filha Quando ela fez O vestibular Para a faculdade De psicologia E foi aprovada Ela me deu De presente Esse conjunto De obras Eram músicas De Mozart E vários discos Particularmente O Reque E muitas vezes Dialogando Ela deitava-se No divã E punha a cabeça Sobre o meu colo E ouvíamos A cabeça de espiritualista Dizia-lhe os argumentos Modestos que estavam Na minha alma Falava-lhe Ela se comovia Quando eu fui Arrebatada Pela morte Deixei a minha filha Com vinte e vinte e vinte anos Eu cheguei aqui Ao mundo espiritual Antes de cumprir Quarenta e quatro Mas nós ambas Estamos aqui Porque atraídas Pela música E encontrando você Gostaríamos De fazer-lhe Um pedido Cada uma de nós Irá fazer-lhe um pedido Eu quero lhe pedir Para que entre em contato Com a minha filha Na terra A minha filha Está morrendo Ela Com a sua filosofia Hoje é psicanalista Freudiana Acredita que o prazer É tudo E por isso mesmo Tem se entregado Ao sexo desvairado Buscando o amor Ela tem colecionado Frustrações Tornou-se objeto E ela diz Que os homens São descartáveis Não se afeiçoa a ninguém Mas ela sofre Começou também A usar o uísque Porém agora Ela está matando-se Quase conscientemente Ela está enverandando Pela cocaína Por aspiração nasal Gostaria de lhe pedir Que falasse A minha filha Que lhe dissesse Que ninguém morre Eu já tentei Comunicação Através de vários médiums E ela reage Ela vai tratar o senhor Mal Eu disse Não se preocupe Já estou acostumado A gente se acostuma Com o que é bom Quanto mais Com o que não é E como eu poderei Entrar em contato E lhe darei o nome E o telefone Eu disse A senhora repetir Várias vezes Provavelmente Eu memorizarei Ela repetiu O nome O telefone E com receio De que A retentiva Falhasse Ao entrar no cérebro O psiquismo Eu lhe pedi Que solicitasse A Victoria Go Que anotasse E também Viu uma cena Comovedora Ele estava escrevendo Ela cercou-se Falou-lhe algo E ele com a mão esquerda Anotou o telefone Enquanto continuava Com a direita Ela voltou E me disse Diga minha filha Que eu estou Preocupada com ela Ela necessita viver Ela tem uma tarefa Maravilhosa De libertar As pessoas De conflitos Como ela pode Fazer um conflito Desse E eu lhe perguntei E o que é que eu posso dizer Para ela saber Que a mensagem É verdadeira Diga-lhe Que eu nunca me esqueci De quando Estavam sentadas Eu No divã E ela Deitada Com a cabeça Sobre o meu colo E eu lhe fazendo Cafuné Use a palavra Agradecida Ao requer De Mozart Que ela me ofereceu Fará isso Eu digo Mas sim senhora Sem dúvida E a outra E a outra me disse Quero também Fazer-lhe um pedido Diga as pessoas Que amem a vida Que amem ao amor Que amem a natureza Que não padronize A existência Pelo lado negativo Só a beleza Da terra Até a grosseria A maldade A violência É a beleza Que enlouqueceu E é que se apresenta Nesse aspecto Murcho E degradante Mas é a beleza De cada um Peça as pessoas Que caminhem Pelas praias desertas Ou nas florestas Que saiam um pouco Do turbilhão E viagem para dentro Para o solilóquio Com Deus Diga-lhes que Ore mais o céu Que acompanha A jornada do sol Eu amo a vida Diga que nós Os espíritos Temos muitas saudades Da terra Se aqueles que ficaram Têm saudades de nós Nós também temos saudades É um sentimento Amor que não nos tornou Implacáveis Ao amor Ou insensíveis A emoção Diga-lhes que amem Que se recordem de nós Os viajantes Que antecipamos A jornada Com imensa ternura Já que os evocamos Com imenso carinho Você promete Eu digo Prometo-se senhora Aonde quer que eu vá Eu introduzirei Essa narrativa E a outra Me diz Está chegando a hora De eu partir Se a minha filha Não aceitar Por hipótese nenhuma Que é a minha última Tentativa Diga-lhe Que nesta madrugada Ela sonhou comigo Olha o relógio Eu olhei Eram duas e quarenta e cinco Da manhã Eu vou estar com ela Vou ter um encontro Anírico Em cores Vou estar ao seu lado E vou convidá-la A abandonar Esse tormento Então Como última alternativa Você diga Na etapa final Que ela sonhou comigo Nesta madrugada Está bem? Eu digo Sim senhora A música Diminuía Em notas Melancólicas E tristes As duas saíram E levaram a sua luz Continuamos o trabalho E quando Victory Go terminou Eram três e quinze Eu reuni os papéis Porque ele é muito desarrumado Ele gosta De escrever e jogar no chão O dia eu digo Meu irmão Não faça isso De madrugada Ainda vou ter Que reunir tudo Eu é no merasparna Peguei uma tábua Botei dessas mãozinhas Eu fixo Ele com o cotovelo Tira e joga no chão Esses franceses Então eu saio Reunindo novamente Perfuro e coloco No classificador Mas eu terminei Olhei o número Lá estava E mais ou menos Às sete da manhã Eu despertei E lembrei-me Com toda nitidez Com mais riqueza Do que estou narrando Deixei passar um pouco Fui pegar a pasta Colocar no arquivo Preparar os papéis Para a próxima noite E mais ou menos Oito e meia Que eu achei Que era uma hora decente Telefonar Porque as pessoas Nos telefonam Às cinco da manhã Não sei porquê Mas telefonam Para nos acordar Eu liguei E uma voz Ainda sonolenta Atendeu o telefone Eu disse Doutora fulana Pois não Eu digo Não desligue o telefone Eu sou Divaldo Franco Resido no estado Salvador Sou espírita e médium Eu digo Ela já morre No primeiro sinal E esta noite Eu recebi Uma mensagem Da sua Genitora Ela disse Mais uma Eu disse A última Agora por favor Narrei E narrei Como narrei Aqui Mas a sua mãezinha Está preocupada Com a senhora Porque a senhora Está suicidando E ela lhe falou De que Eu digo Em absoluto Ela me disse Que a senhora Agora está enveredando Por um caminho Do qual Não haverá volta Dentro de mais Alguns hábitos Não tem retorno E a senhora Sabe E ela me falou Que a senhora Está desejando Realmente Apagar a consciência E me pediu Para dizer Que a consciência Não se apaga A vida Prossegue Doutora E ela me respondeu E o senhor Crê isso Eu digo Tanto que Estou telefonando Grátis Gastando a chamada Portanto Eu tenho tal Convicção Que estou levando De uma mensagem De esperança E digo-lhe mais Para evitar Qualquer dúvida Ela me falou Que a senhora Lhe ofereceu O requiem de Mozart E que ambas Ouviam Quando a mãezinha Sentada no divã Em um sumier E a senhora Punha a cabeça Sobre o seu colo E ela lhe catava Cafuné E eu senti Que ela teve um impacto Mas ela voltou A baile E disse Mas o senhor É um formidável Telepata Eu digo Melhor do que Um psicopata É uma realidade Eu captei Mas ela me disse Mais doutora Ela me disse Que hoje Entre duas e quarenta e cinco E três e quinze Da manhã Esteve com a senhora Que a senhora sonhou E a senhora Despertou Deve ter sido Mais ou menos Esta hora Para conferir Não é verdade Ela disse É verdade Eu disse Então A minha tarefa Está terminada Mas se por acaso Interessar a senhora Eu estarei No estado de São Paulo No mês de agosto Isso foi mais ou menos Em maio Proferindo uma conferência Na cidade de Matão Que celebra Cem anos E eu fui convidado Para homenagear Um dos maiores vultos Do movimento espírita internacional Caiba Chutel Que viveu ali Eu irei Proferir uma conferência E a senhora Se informa Com o doutor Miguel de Jesus Sardano De quem eu dei o telefone Para nós termos Um encontro Ela disse Meu amigo Até lá São 200 quilômetros Eu disse Daqui São 2.800 Portanto Se a senhora Tiver interesse Porque a minha tarefa Eu a conclui Agradecemos Fomos simpáticos Desligamos o telefone E eu esqueci Completamente Voltei a narrar Essa experiência Até aí Onde a memória Havia colocado Um marco Estava Proferindo a conferência Em Matão E um ginásio Para mais de 4 mil pessoas E lá de cima Da tribuna Com spotlights Na face O auditório Escuro Eu vi Dois olhos De estrelas Aqueles dois olhos Faiscavam Na multidão Eu dei uma Aqui outra vez E os olhos Brilhavam E eu me perguntei Quem será Quem será A dona Dos olhos estelares Quando terminou Eu desci Para atender as pessoas E ao levantar a cabeça Lá estava A pessoa De olhos De estrela E eu digo Mas quem será A medida que Ele se aproximou Eu vi A desencarnada Abraçando E dizendo Divaldo Eu trouxe minha filha Ela se me acercou E quando ela me estendeu A mão Eu disse Doutora Fulana Ela disse Mas o senhor É mesmo um telepato Eu digo Não senhora Seus olhos Me chamaram a atenção Não vou lhe falar De fenômeno Não é fenômeno nenhum Seus olhos Me chamaram a atenção Eu registrei E aqui na fila Sua mãezinha Me apareceu E me disse Que é a senhora Nada demais Eu digo Mas senhor Divaldo O senhor acha Que eu vou acreditar Eu digo Não é importante acreditar É um fato E eu disse A Voltaire Que os fatos São brutais Queira-se ou não Se queira Eles existem Ela disse Mas como é Mamãe Eu descrevi E a senhora Me deu uns detalhes Muito curiosos Eu acompanhava A reação Pela face dela E eu disse Se a senhora Tenha alguma dúvida Pergunte o que quiser Sua mãe Deve conhecer a senhora Pergunte-lhe Dirija-lhe Uma pergunta Cabalística Pergunte o nome De seu padrinho A data De seu batizo Uma coisa Dessas que Estranhos não sabem Ela fez Algumas perguntas Eu creio Na honestidade Do senhor Eu não creio Na sobrevivência Da alma Eu disse Mas doutora Não importa A senhora veio E quando a gente Duvida Já andou Um bom caminho A verdadeira arte De filosofar É duvidar Para crer E crer Duvidando Quem diz Que tem uma fé Absoluta Ainda não passou Pelo teste A fé é sempre Relativa No mundo De relatividade Claro que Nós acreditamos Mas as vicissitudes Levam-nos aos conflitos E aos sofrimentos Ela sorriu E disse Eu vou meditar Mas antes Eu vou lhe cobrar Um preço Agora eu cobro mesmo Eu vou lhe cobrar Um preço E a senhora De volta O senhor cobra Sim senhora Eu vou cobrar Se ela não cobra Cobro Eu disse Então Eu pedi a um amigo Para me trazer O livro dos espíritos E disse Aqui está Leia-o É o meu preço Mas se eu de volta O senhor acha Eu digo A senhora deve ser Boa pagadora Eu lhe dei Uma sessão De psicanálise Por que a senhora Terá que usá-la Grátis Se a senhora cobra Dos outros O meu preço É diferente Mas é uma cobrança Leia por favor A senhora não pode Ser contra O que ignora É anticientífico É antilógico Leia E naturalmente Recuse Se conseguir Mas leia Até o fim E não diga Que ele se casou Como eu já contei Algures Porque aí Só tem uma vez A palavra casamento Não tem nada a ver Com casamento Ela sorriu E disse O senhor é terrível Eu digo Não senhora Eu sou espírita E se a senhora Tiver interesse De me encontrar Eu estarei em São Paulo No dia 30 de janeiro Deste ano Eu estarei Proferindo uma conferência Das casas André Luiz De nosso lar A mais notável Instituição De benemerência Que cuida De excepcionais Os casos Mais graves E incuráveis Naquele mês De janeiro Eles tinham 900 internados E 1500 funcionários Para cuidarem 24 horas Dos psicopatas De formidades inimagináveis De antigos suicidas Antigos títeres Que retornaram Eu estarei Proferindo uma conferência No IMB Porque a entidade Celebra 50 anos Mas o senhor Divaldo Não Eu só estou dizendo Por dizer Porque nós somos humanos Nessa noite O senhor não estiver fazendo nada Dê um pulinho lá Muito bem Despedimos-nos E claro A vida me levou Para um lado Para outro De agosto a janeiro E do dia 30 de dezembro Quando apagaram O imenso auditório Eu disse Regina E eu me levantei Lá estavam Os olhos de estrelas Eu disse Ela veio E fez a palestra Quando eu olhava Para lá Os olhos estelares Ao terminar O pano de boca Cerrou E nós íamos Sendo pelos bastidores Quando veio Alguém correndo Correndo De braços de estrelas Diz Seu Divaldo Eu parei Era ela Ela se aproximou E disse Hoje eu vou abraçar Eu digo Terapia do abraço Faça o favor Abraçamos-nos E ela me disse O senhor é cruel Porque o senhor tirou Alguns prazeres Da minha vida Mamãe lhe falou Que eu gostava De uísque Eu digo Não senhora Era isso E a senhora Estava padecendo De muitos tormentos Seu Divaldo Eu usava socialmente Não sabe Um litro por dia Socialmente É assim que começa Porém o pior Era o meu tormento sexual Uma dama muito nobre Mas Era uma forma de fuga E depois Do seu telefonema Toda vez Que eu ia beber Eu escutava Aquela voz baiana Dizendo É a última vez Ela não voltará mais E eu deixava pra lá Fui adiando Eu estava Adentrando-me Na aspiração de cocaína Mamãe lhe disse Não senhora Ela não tinha necessidade De dizer Consegui parar Internei-me Para desintoxicar-me É como o senhor falou Que ia pronunciar Uma conferência Nesta instituição Eu fui visitá-la Mas li o seu livro E o pouco de alegria Que eu tinha O livro acabou Tirou a alegria Porque me entupiu De responsabilidade É claro Que eu não tenho Mais consciência De culpa Até quando o paciente Vinha com conflito E eu dizia Assuma O lado pior Que é sempre assim Que alguns terapeutas Mandam Viva Nem que desse Tua felicidade De outro Eu que mandava Sumir para a queda Eu digo Um momento Um momento Segundo Allan Kardec Que foi terapeuta E colocava Psicoterapia espírita Então me tirou A alegria De ter consciência De culpa De me excusar Agora eu tenho A responsabilidade Não lhe digo Que sou espírita Nisso eu vi a mãe A genitora Chegou luminosa Abraçou-a E pelo seu poder Ectoplasmico Ela conseguiu Exudar um perfume Ao mesmo tempo Em que algo no ar Entoava O requiem de Mozart Eu disse Doutora Está sentindo Sua mãezinha Ela disse O perfume Que ela usava Na terra Eu disse Não ouve O requiem Ela disse Ainda não Mas eu sinto Eu sinto As emoções Seu Divaldo Sabe por que? Eu fui visitar Aquele lugar De dor E perdi A minha falsa Segurança A minha Petulância A minha Prosápia Eu as perdi Eu me ofereci Para fazer Psicoterapia Com alguns Dos casos Piores Os mais Difíceis Um que tem Fobia A claridade E fica Numa barraca Em total Na escuridão Dia e noite Amarrado Porque ele Se come Esse mês Retira os pedaços Então esse Eu elegi Como filho Que eu não tive E outros Eu estou colaborando Na obra Seu Divaldo Eu estou ajudando O que é que Mamãe pode me dizer Ele já lhe disse Ela abraçou a senhora Ela deu-lhe o sinal De vida Porque a vida Só tem sentido E significado Quando nós amamos Porque o amor É a alma De Deus E Deus É a alma Do amor De Deus De Deus Obrigado.